Oufam os tambores de mangueira Cantar samba, exemplo de amor e lealdade Reflete em todos nós felicidade O manto verde e rosa é a paixão Do nosso eterno mestre jamelão O povo aclama nosso tesouro Mestre jamela, gogó de ouro A nação aplaude e ele merece Seu canto ecoa parece uma prece Lá vem um desfile e a gente confia que ele sustenta Interpreta com talento, deixa que ele arrebenta É o mestre jamelão, pedra noventa É o mestre jamelão O fom dos tambores de mangueira Aí mestre, essa é a homenagem de Serginho Miriti Gilson Bernini e Rod do Jacarezinho Também da sua cantora popular aqui Com um grande abraço Parabéns jamelão Exemplo de amor e lealdade Reflete em todos nós felicidade O manto verde e rosa é a paixão Do nosso eterno mestre jamelão O povo aclama nosso tesouro Mestre jamela, gogó de ouro A nação aplaude e ele merece Seu canto ecoa parece uma prece Lá vem um desfile e a gente confia que ele sustenta Interpreta com talento Interpreta com talento, deixa que ele arrebenta É o mestre jamelão, pedra noventa É o mestre jamelão O fã os tambores de mangueira É o Brasil que te aplaude jamelão O que é isso? É o mestre jamelão É o mestre jamelão É o mestre jamelão Legenda Adriana Zanotto